Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal de Domingo. Começam amanhã as Olimpíadas do Desporto Escolar. São mais de 400 alunos de todas as escolas do país que vão mostrar o que valem em cada modalidade. As Olimpíadas do Desporto Escolar, que substituem os Jogos Escolares, foram várias vezes realizadas no país, os Jogos Escolares, vão ser organizadas aqui na cidade da Praia entre amanhã e 2 de abril numa organização do Ministério da Educação e do Instituto do Desporto e da Juventude. As Olimpíadas do Desporto Escolar vão valorizar a autonomia de cada aluno, a personalidade, a sua capacidade física e o relacionamento com o outro, com o grupo e com o meio envolvente, de forma a aumentar a autoestima, o conhecimento e a autonomia. As Olimpíadas do Desporto Escolar vão contar com a participação de muitos alunos, são centenas deles, sobretudo nos das escolas secundárias, nas modalidades de futsal, handball, atletismo, xadrez e basquetebol.